A história de hoje é o conselho de um dos maiores cavaleiros de todos os tempos. Era uma vez um cavaleiro chamado Marco. Ele era firme como uma rocha, o mais valente dos cavaleiros. Ele tinha passado toda a sua vida galopando no topo das montanhas. Era o mais belo nas batalhas e absolutamente invencível. Para as mulheres, que ele amava como um príncipe árabe, ele era indomável como um lobo. Assim era Marco, que Deus o tenha. Aconteceu que na sua velhice ele voltou para o vilarejo de lenhadores onde tinha chegado a esse mundo. As pessoas vinham de todo canto para lhe visitar, para prestar uma homenagem à sua bravura ou simplesmente para estar perto dele e sentir essa energia que a gente sente quando está perto de pessoas que são genuinamente elas mesmas. Ele ficava lá, sentado na sua cadeira, olhando para a porta, acolhendo igualmente os cavaleiros nobres e os pobres. Mas ele mantinha o seu olhar altivo, a sua cabeça erguida. E isso não importava que a sua barba fosse fina e rala e toda branca. Conta essa história que um dia um jovem príncipe lhe ofereceu um palácio e Marco respondeu, um palácio? Não, meu filho, obrigada. Eu não quero um palácio, na verdade eu não quero nada, mas se eu puder lhe ajudar eu o farei com muito prazer. O jovem príncipe chegou mais perto do grande cavaleiro e lhe perguntou, Meu pai, diz que o senhor é o mais valente de todos os cavaleiros que já existiram, que não há nenhum cavaleiro mais corajoso, mais bravo, mais veloz que o senhor. Com quem o senhor aprendeu essa virtude? O senhor poderia me contar? Marco respirou fundo, olhou para cima, como se estivesse se lembrando de uma cena muito antiga e respondeu, Eu aprendi essa virtude com um cachorro. Então ele percebeu que o jovem ficou muito surpreso e continuou, Quando você puder, observe uma matilha de cães numa briga. Se um deles, mesmo que seja um belo cão de raça, de repente ficar com medo e sair correndo, Os outros cães, todos os outros, do mais doente até o mais forte, vão persegui-lo até pegá-lo e machucá-lo. Agora, se um cão se levanta, ergue sua cabeça e se recusa a recuar, mesmo fraco e desarmado, nenhum outro cão vai ousar atacá-lo. Uma vez, há muito tempo na minha infância, eu vi um cachorro vira-lapa, machucado, intimidar assim alguns dos seus companheiros. Daquele dia em diante, ele foi o meu mestre e eu não tive mais nenhum outro. A história termina aqui e eu lhes digo que a gente sabe encontrar nossos verdadeiros mestres e que suas lições nos orientem a sermos cada vez mais conectados com a nossa essência, cada vez mais quem a gente realmente é. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí